Tá valendo, você pode filmar, pode apontar pra bola Depois eu quero filmar também 10 minutos de cá Quando aqui tiver em 10 Ô, pega aí E ele pediu a mim, não pra você Mas é... Bom, se ele deixa agora, você me dá? Calma, gente, por favor Vou ver, minha voz tá saindo Tá, deixa eu falar pra ela Vou ver, você vai E lá vai Edson Procurando a defesa Tá na maior confusão Pra armar o bárbaro, eu já fui armado E o Thiago, vamos pra cima Eu não tô esperando Açaí, tá de Edson Lá vai E a bola, vai Eita, voltou Pegou a bola, o goleiro Pegou Vai lançar Todo mundo ali Ele vai jogar Cadê, Roque? Vai, vai E seguiu a bola A bola foi pra fora Lá vai, Roque 10 minutos 10 minutos Oh, repare, ele tá me confiando Vámon 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 Olha A fãra do jogo Rock Rock Querendo pegar a bola Lá vai Eita Puxou contra a tacada A chance Cadê, Roque? Roque, Roque Lá vai Oi, Roque Se posicionando, Roque Parou O jogo Vai, Roque Partiu Roque Pegou a bola Ai vai Eu só tô filmando o Roque E Roque E Roque fica decepcionado Ele tentou evitar Mas não conseguiu Fica em pé Fica em pé Seu Felipe O que você acha desse gol? Pô, véi Pô, vai Você não quer filmar? Ah, eu quero filmar Pera aí, véi Solta Eu não quero ser filmado Eu quero filmar Todo mundo esperando o outro Chega pra lá, né Por favor A procura de Roque Roque, acho Roque Aí está com a bola Se posicionando Lá vai a bola Na mão do goleiro Maurício Vai fazer o levantamento Esperando Tá com a minha barriga Falta um minuto Fica 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 Eita Lá vai Partindo pra cima Lá vai Roque Pegando Nada Tá bom Tudo Como é que dá pause aqui, rapaz? Pause, pause, pause Como é que dá pause? Ande, ande Isso aí é pra ver o vídeo, meu filho Você é maluco, hein E por que você quer dar pause? Deixa Lá vai Roque Partiu pra cima Vai Roque Perdeu a pause de bola Lá vai Na copa da lateral Olha o Pastor Helio na defesa Pastor Helio Aqui até o vento Fica embaçado, velho É, velho Será que tá afundando assim? Olha, chegar em outro sonho Fim de papo Fim de papo Nada Fim de papo Fim de papo Fim de papo Fim de papo Aí você vai filmar só a bola, só o som. Apresenta ali a bola. Lê bola. A bola é no jogo. Hum? Rock? Rock? É o que aí? Bate! Vai, Jô! Ele é o barril. Esse vídeo vai ficar... Delívio esse barril. Ele se pediu, vai. Alambrado, sai. Agora você grava a bola. Qual foi, Sérgio? Aí eu vou passar a mão. Tá sentindo. Olha aqui, você. Vai, Bela. Vai, Bela. Vai, Bela, Bela. Bora, Bela. E aí, gol. A Deba, a Deba. Vim, vim, Bela. A Deba. Pode dar um velho aqui. Vai, o coração vai. Vai, o coração vai. Deba. É, Deba. Lá vai Deba. De novo. Tem que exprimir. Passa tudo mais. É, garante. Mas vou dar um velho pra cá pra dentro. Tá poderíssimo. Tá parando o chão, né? Tá parando o chão, né? Tá parando o chão. Bora, parando o chão da bola. Vou... Quanto tempo é coisa? Para o paquei. Para o paquei. Para o paquei. Para o paquei. Comigo não tem essa mão. Comigo não tem essa mão. Comigo não tem essa mão. O cabelo que eu digo é cabelo que não. Cabelo que não. É 10 minutos de gosto não importa não. Eu acho que não importa. Agora eu só vou. Você é negro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está na frente. Bora. Está aqui o tempo parceiro. Estou contando. Abre um minuto. É gostoso mesmo. Porque está a comida. Está comendo. Não, não, não. Não, não. Bate um minuto. Não está batendo ou não. O outro está batendo. Toma uma falta? Pau. Toma um gol? Pau. Bora, velho! Acabou! É bola fora, hein? Bola! Acabou! Rapaz, eu falei bola fora, não falei se é lateral, não. Bora, não caiu, bora! Acabou! Acabou! Que daí, velho? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Esse menino pega muito alto. Esse menino vai me apontar. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Agora, vai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai rapaz E aquele outro lá Ele é de lá E aí 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 Aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.